Quando o toque de intenso carinho e alegria se faz sentir pela primeira vez. Quando não sabemos de onde vem e nem porquê, mas sabemos quão acolhedora é a mão que nos abriga, quando a vida é tão frágil e passageira quanto qualquer momento que passa. E assim passamos os primeiros momentos, acolhidos pelo abraço que protege. É mais do que conforto, mais do que acalanto, é ato de amor que ensina e transmite força e bravura. Pois desde então temos a certeza de que o mundo nos espera, um mundo onde nunca estaremos sozinhos. Quando o toque transmite paz, aprendemos a ser felizes e aprendemos cada vez mais sobre a pequena condição humana. Ah, como é doce a descoberta do mundo! É quando sabemos que os momentos duram para sempre, que a alegria não é efêmera e que tudo, mas tudo mesmo, pode ser deixado para depois. Sentimos na pele o toque suave da vida, como se nada e ninguém mais no mundo fosse importante. E se mesmo por breves instantes não conseguimos calar nosso sorriso, diminuir nosso entusiasmo, como, ora, este é o mistério da vida. E aqueles que nos ensinam sabem que devem aproveitar cada momento nosso como cadernos preenchidos com alegria e como pegadas na areia da praia, que duram um instante de um suspiro, mas que marcam como fogo sobre metal. E chega o momento em que, sábios, decidimos que a vida é mais que aventura, mais que brincadeira e brincamos de felicidade. O que era o eu, o meu, agora é o nós, o nosso. Nunca um bailado de pronomes mudou tantas e tantas vidas. Não tenham medo do crepúsculo. Não há borboleta sem pulpa, flor sem semente, alvorecer sem cair da tarde. Sigam em frente, amem apenas o necessário. A vida nos escolheu para ensinar e aqui estamos, juntos. Temos o palco, a plateia, o texto. Então, nossa obrigação é brilhar neste grande teatro chamado mundo. Mas a caminhada tem lá suas regras. Lembrem-se daqueles que sempre estão ao seu lado e lembrem-se que muitos precisam de você. Lembrem-se que o amor é incondicional e não respeita raça, credo ou posição social. Lembrem-se que ensinar é um dom eterno. Nunca deixem de praticar. Lembrem-se que o conhecimento é uma arma incrível, como um avião que carrega bombas ou cartas de amor. Saibam, portanto, usá-lo com sabedoria. Lembrem-se que o abraço é o mais simples ato de carinho e uma das mais poderosas ferramentas de transformação. E, acima de tudo, lembrem-se, somos os atores principais nesta grande sala de aula chamada vida.